Às vezes, a gente só não enxerga porque a gente, de fato, não quer enxergar. Porque não tem nada mais claro que as atitudes. Mas, às vezes, a gente se deixa levar por promessas jamais cumpridas, por mudanças que nunca aconteceram. Mas aí, a gente vai vendo as mesmas atitudes, sabe? As mesmas decepções e vai aumentando. Isso vai adoecendo a gente porque a gente não reage. Então, eu venho falar para você. Acorde. Está na sua frente. Palavras. Todo mundo é capaz de falar. Atitudes, não. Às vezes, você está esperando por uma mudança que nunca vai acontecer. Até porque você não se posiciona. Você não toma atitude. Ninguém muda ninguém. As pessoas mudam quando elas querem. E quando se torna confortável errar e ser perdoada, perdoado sempre, nunca vai haver mudança. E também, nem espere. Tome uma atitude. Tire as coisas ruins que atrapalham, que bloqueiam a sua felicidade e da sua vida. Eu sei que não é fácil. Não, não. Nunca é fácil. Demora um tempo. Mas uma hora você precisa acordar. Você sabe o que fazer. Você só não tem coragem. Você só não toma atitude. Mas eu acho que hoje é o dia. Você sabe o que eu estou querendo dizer, sabe? Então, acorda, menina. Bom dia. Ai, gente. Eu vou tentar fechar a boquinha. Comer pouco. Eu comi muito esses dias. De verdade. Assim. Eu estava tão feliz que eu deixei me permitir. Eu estou muito feliz. Então, eu deixei me permitir. Eu estou pensando em gravar para vocês assim de cima. Porque parece menos a papada. Quando ele vai. Ó. E. Será que eu consigo, gente, gravar assim? Ó. Assim, né? Bom dia, gente. E aí? Como é que vocês estão? Bom dia. Ixi. Sobre eu ir para casa. Deixa eu falar para vocês. Talvez a gente vai hoje. Eu não sei. Como é que está o tempo. Eu não estou conseguindo ver aqui. No quarto. A gente está para ir à praia hoje. Né? O Lucas quer ir para a praia. Eu também queria ir conhecer essa praia. Porque ele disse que é linda. Eu nunca fui. Então, acho que vai ser muito legal conhecer. Eu amo praia. Quem sabe. Quem me conhece sabe. E aí? Se a gente for para essa praia. Eu só vou amanhã. Mas aí é que está, gente. A barra. É segunda-feira. E vai ser a maior barra. De todos os tempos. E eu vou estar na barra. Estou muito feliz. De viver aquilo ali. Que é... É surreal. É muita entrega. É muita energia junta. Todo mundo com só o pensamento de entregar o melhor. De aproveitar também as oportunidades. Porque ali é uma oportunidade incrível. Para todos. E daqui de Penedo para Olinda. Que é perto de Recife, onde eu moro. São oito horas de viagem. Você indo sem correr tanto. É muito tempo. Então, se eu for amanhã, sábado. Eu tenho que voltar para Maceió. Para Barra. No domingo. Está pelo menos no domingo de noite. Porque na segunda eu tenho que estar aqui. E aí o meu coração de mãe faz. Meu Deus. Eu estou... Eu estou com muita saudade dos meus filhos. Muito. Mas... Ao mesmo tempo. Eu estou vivendo algo... Incrível. Um momento único. Que eu não sei se eu vou viver amanhã. Porque eu estou vivendo isso hoje. Estou... Com o Lucas aqui. Com o Carlinhos. Com a família. Com os amigos. Com pessoas que parecem que eu já conheço. Sabe quando você tem a sensação que essas pessoas fazem parte da sua vida? Assim que parece que é da família. Que você é tão acolhida. E eu precisava muito. Eu já passei por muita coisa na minha vida. Já eu quero chorar de novo. E está sendo um momento meu. Eu como mulher. Como pessoa. Não estou vendo nem nada de internet. Eu estou vivendo. Coisas que... Que eu queria viver. E que está me fazendo muito bem. Eu mereço. Além de mãe. Eu sempre me cobrei muito. Para estar o tempo todo dos meus filhos. Eu acho que eu nem preciso provar isso para vocês. Nem preciso. Eu deixei de fazer viagens. Deixei de me permitir ir além. Por ser mãe. Mas por prazer. Me faz bem. Mas eu preciso entender também que eu tenho que viver momentos. Eu tenho que deixar me permitir abrir portas, oportunidades. E eu preciso não estar com eles. Porque ou é um ou é outro. Então se for para eu não voltar para casa. E ficar por Maceió. E lá eu preciso comprar umas coisas também. Eu vou mandar trazer minha mala. Vou mandar fazer. Se caso eu não for. Porque é importante para mim. Esse momento. É algo que eu sonhei. É algo que me faz bem. Principalmente. Porque eu jamais vou estar em um lugar. Por algum interesse. Se não me fizer bem. Aqui eu me sinto. Eu sinto uma paz. Uma coisa que assim. Agir. É muitos dias. Realmente. Desde sábado. Mas eu tenho 36 anos. Eu nunca vivi isso. Eu nunca me permiti. E eu mereço. E eu não sou menos mãe. Não adianta alguém do outro lado julgar. Meus filhos. Estão bem protegidos. Com alimento. Com amor. Com carinho. Tem um suporte. Incrível lá. Então. Eu deixei isso para eles. Para eu poder. Estar aqui então. Eles estão bem. E eles vão me agradecer lá na frente. Porque eles vão ter uma mãe. Mais feliz. Que está precisando desopilar. Que está precisando viver. Sabe o que eu vou fazer agora? Que me deu vontade. Sabe aqueles pães? Que você assa na assadeira. Coloca queijo, presunto e amassa. Eu amasso com a escuseira assim em cima. Pronto. O pão está bonito. O queijo, o presunto também. Eu vou fazer com manteiga da terra. Não é da terra, não foi? Que o André falou. Foi da terra, gente. Eu acho que ela falou manteiga da terra. Não lembro. Estava em mim a cabeça ruim. E a pessoa vai ficando velha. Vai ficando pior. Deus me livre. Aí tem dois tipos de queijo aqui. Tem o coalho. E o manteiga. Eu vou colocar um coalho. E manteiga. Para comer um pouquinho de tudo. Queijo coalho. Que queijo bonito. Adoro queijo coalho. Eu pego assim. Um pouquinho de manteiga aqui por fora. Volta. Pega com escuseira. Isso aqui é melhor que naquela sanduicheira. É raiz. É selva. Para não colar o... Muito bom, velho. Todo mundo. Eu vou ver qual é a marca dessa... Eita. Eu vou ver qual é a marca dessa manteiga. Perguntar a Andréa. Porque eu só... Eu não gosto muito dessas manteigas da boa. Mas essa aqui... É gostosa. Acho que é o costume de comer margarina. Aí quando vai tomar uma coisa melhorzinha... Até hoje eu como margarina em casa. Olha vocês. Aí se põe assim. Fica bonito demais. Olha. Olha como ele fica bonito. Bem tostadinho. Adoro. Eu disse ao Cauã. Cauã. O sol tá lindo. Aí tu falou o que, Cauã? Sempre foi, né? Nunca mudou o formato. É. Eu tô ficando. Me deu três sustos. Você tá na minha lista, viu, Cauã? Três sustos ele me deu ontem. Eu me assustei com os três. Ele já me fez... Ele já fez de mim um brinquedo. É pra ele. Ele do nada tá parado. Aí ele sai correndo. Aí eu pensei que é alguma coisa. Que menina é esse, Cauã? Cauã não tem idade pra isso, não, viu, Cauã? Tô um pouco velha. E aí, vamos pra praia? Vai. Vai acordar o Lucas. Vai, diz que foi eu que mandei. Vai. Ele tá acordado. Tá. Ai, pare, ó. Tá vendo? Vem. Tava lendo um direct de vocês aqui. A gente nunca deve desacreditar das pessoas da humanidade. Porque existem pessoas boas. Existem pessoas que ficam felizes com a nossa felicidade. A internet, ela é muito tóxica, né? Assim, é, gente. Porque é terra de ninguém. As pessoas falam o que querem. Acusam sem saber da verdade. Sei lá. O que acham. Mas eu, eu, eu. Eu sou muito feliz com o que eu tenho aqui. Que é vocês. Que são pessoas que... Parece que a gente tem a mesma conexão. Que pensam da mesma forma. Acho que por isso que vocês me seguem. Por isso que eu tô aqui com vocês. E é tão bonito. É tão lindo a compreensão de vocês comigo. Porque eu... Parece que vocês são meus melhores amigos. Minhas amigas. Assim, que eu tô conversando assim do lado. Não sei explicar, não. Menina, eu tô me achando tão botocada. Mas tô gostando. Calma, ele disse o que, Calma? Disse. Tá chovendo. É um minuto chovendo. Eu quero falar do que não acontece. E ele falou mais o que? Aí, Brasso, eu perci. É que eu vou acordar. É que a alma tá entrando pro corpo dele aí. Aí, ele é pra você mais vergonha. Não disse nada. Vamos aguardar. Dá pra ir pra praia de 2 da tarde? Não, dá. Vixe, Calma, como tu? E ele agora? É porque eu não consegui filmar. Ele veio falar comigo. Muita mansura. Ele tá achando que eu... Ai, meu Deus. Tava dizendo pro Cauã que eu me acordo cedo, cedo, cedo. E que eu queria acordar mais tarde. Aí, ele perguntou de que hora, gente? Eu acordo. Eu disse 5 da manhã. Não. Aí, ele olhou pra mim e fez pra quê? Não, mas é... Pra quê? É o meu organismo. É tipo um relógio biológico, Cauã, que eu tenho. A mãe vai dormir 2 e acorda 5. Não. Eu vou dormir umas meia-noite. Não, mesmo. Gente, 5 horas só. Tem dia que eu dormo 4 horas só. Agora, eu acho que é a cortina do meu quarto. Eu tô dormindo, me acordando mais tarde aqui. A claridade. Aqui, esse quarto escurinho. Eu tô me acordando de 7, de 8. É tarde isso? Você é a mais ou o quê? Não. Não. 8 horas pra mim é tarde. Tarde? Sim. Muito tarde. É quase meio-dia pra mim. Olha. Pra tu, não é não? Mas eu tô... Tipo, olha. Hoje eu vou dormir o quê? 3, 4 horas da manhã. Sério? É. É, cara, muito bom. Tarde pra tu é 10 da manhã, hein? Vixe que inveja. Não. Tarde pra mim. Acordar meio-dia, 11 horas. Tu consegue? Ah, consigo. Gente, vocês conseguem acordar assim, se desce, se não tivesse compromisso nenhum de trabalho, acordar meio-dia. Eu consigo. Eu não consigo. Muito bom. Meu organismo... Eu acho que é porque é tanto compromisso quando eu tô lá, calma, que eu tenho dois filhos, tenho... É uma... Né? Aí eu fico na ansiedade de resolver, que é eu que resolvo. Aí eu acho que por eu estar aqui e tô sem os meninos por perto, meus filhos, sem os compromissos, aí eu tô deixando não me permitir. Eu tô... Aí quando dá 6, 7? 8. Tô amando. Vem cá. Vem cá me contar? Suas namoradas, vem cá. Gente, como o Cauã. É galanteador. Vocês não estão entendendo o que ele tá me dizendo aqui, eu não posso expor. Cauã. Sim. Gente, o amor dele é a Ana Richelle. Não, é não. É. É ou não é? Diga o que aconteceu na festa de Carol. Abre. Por quê? Tava você e a Ana Richelle, hein? Passando. Vou lá pra lá. Ô, eu venho cá. É brincadeira, é brincadeira. Essa parte tá aí. Tô com o ponto pra cá. Vem cá. Tô com o seu ponto pra cá. Aí tu viu... Aí... Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá. Aí... Aí vem cá. É nervoso, é nervoso.